Me prendeu mais de vez, olha o que essa bandida fez Roubou meu coração e eu que era durão, me apaixonei de vez Me deixou amarrar, levou meu teto, levou meu carro O dinheiro não importa, só quero que ela volte a me fazer feliz Voltei a frequentar, vou artes de bar só por causa dela Se hoje eu vivo sofrendo, vivo remorrendo, a culpa é toda dela Não paro de chorar, esse sofrimento já virou rotina Se ela não voltar, garçom desce mais uma dose de morfina Oh, paixão demais!